Vamos saber, né? Final de semana aí de vacinação das crianças aqui na capital federal. Lembrando que crianças de 6 anos também já puderam ser imunizadas nos postos de saúde, nos postos de vacinação aqui no DF. Camila Andrade está de novo conosco aqui ao vivo. Camila, como é que foi então essa movimentação ao longo do final de semana? Conta tudo. Pois é, Rafa, muita procura, viu? Os pais, os responsáveis estão levando as crianças para se imunizarem. As crianças de 5 a 11 anos já começaram essa vacinação há vários dias aqui no DF com as doses da Cominart, que é aquela vacina da Pfizer específica para esse público. E agora a gente tem a novidade do uso também da Coronavac. A gente teve filas em alguns pontos de vacinação, isso porque as doses da Pfizer, elas começaram a acabar ali. Então, a Secretaria de Saúde, ela priorizou as crianças com comorbidades e também as crianças que têm deficiência permanente. Só que como na sexta-feira a Anvisa liberou o uso agora das vacinas da Coronavac para o público entre 6 e 11 anos de idade, aí a gente tem doses sobrando aqui no DF, pelo menos por enquanto. Então, essa vacinação pôde fluir ao longo do final de semana, essas crianças começaram a ser imunizadas também com essa dose. No total, Cadengue, mais de 27 mil e 400 crianças já foram imunizadas contra a Covid-19 aqui no DF. Olha, um número importante, então, mais de 27 mil, né, crianças, como a Camila trouxe para a gente, os números. Vamos acompanhar como é que vai ser ao longo da semana, como é que vai ser, claro, agora, a partir dessa semana, muitas crianças em férias ainda, curtindo as férias, aproveitando. Tomara que a gente possa receber os imunizantes e esse número ainda abaixar mais ainda o número de crianças atingidas. É o público-alvo da vacinação aqui na capital federal. Lembrando, vacina é fundamental, é importantíssimo.